Olá, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Este é um novo capítulo desta rede maravilhosa de televisão que você acompanha. E se você está chegando agora, parabéns, porque este canal é livre para todos os públicos. A TV Novo Tempo está lançando uma nova grade e nós estamos tendo o privilégio de começar aqui com você às seis da manhã, todos os dias. Além de estarmos aqui na TV Novo Tempo, também estamos no Facebook. Aqui está o nosso endereço no canal da TV Novo Tempo. Todos os dias à meia-noite, um novo programa já é colocado no ar para você. Também estamos no YouTube. E eu faço aqui um momento especial para o YouTube, porque nós temos muitos, milhares, dezenas de milhares de seguidores ali. E estas pessoas mandam mensagens, mandam pedidos de oração, elas se interagem também umas com as outras ali. E é muito gostoso poder ler as mensagens que a gente recebe todos os dias no YouTube. Aqui está o nosso canal. Todos os dias também você pode receber a meia-noite, um, e começar bem o seu dia. Não é nada melhor do que começar bem o dia com a Palavra de Deus. E este é o objetivo do programa Reavivados por Sua Palavra. Que você abra a Bíblia todas as manhãs, de preferência de manhã, de preferência no primeiro horário do dia. Assim, você vai estar ligado com Deus, vai estar ligada com Deus. Abrir a Palavra, ler a Palavra, assistir o programa Reavivados por Sua Palavra, arrumar a cama e sair para ser Jesus para as pessoas. É muito importante que você comece o dia com Deus. Todos aqueles que fazem isso têm uma experiência diferente e especial. Se não buscarmos a Deus em primeiro lugar, como diz a Palavra de Deus, sem dúvida o outro lá, e você sabe quem é, já vai estar com o plano prontinho para você. Então estudar a Palavra de Deus na primeira hora da manhã é muito importante. Você fica com a gente todos os dias. O programa está com um período maior, 30 minutos. Nós temos tempo para estudar a Bíblia com mais tranquilidade. E temos várias novidades. Nós temos um resumo do capítulo todos os dias. Uma parceria legal. Já queremos mandar um abraço para os nossos parceiros. E também aqui para o NASP São Paulo. Esta temporada estamos no NASP São Paulo. Um abraço especial para o pastor Douglas, que é o diretor aqui desta instituição, de todos os alunos. Eu estudei aqui, me formei aqui também. Agora você fica com um dos nossos parceiros, com um resumo deste capítulo, que é muito especial, o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Preste bem atenção. Alguma vez você já ouviu aquela expressão que diz Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Embora tenha uma origem controversa, alguns historiadores acreditam que esta frase era usada por Francis Drake no século XVI. Ele era um pirata a serviço dos ingleses que saqueava caravelas que continham material roubado. Drake teria então inventado esta máxima para dizer que não havia problema em fazer o mal para quem é mal. Provavelmente muitas pessoas concordariam com esta expressão. Porém, a Bíblia anda na contramão de tal filosofia. Veja o caso de Davi. Seu maior inimigo era Saul, o primeiro rei de Israel, que tinha medo de perder o trono para o filho de Jessé. No capítulo 26 do livro de primeiro Samuel, encontramos Saul novamente perseguindo Davi com 3 mil homens. Porém, aconteceu algo interessante. Os soldados de Davi descobriram o acampamento de Saul e para a surpresa deles, encontraram todos, inclusive o próprio rei e sua guarda pessoal, dormindo profundamente. Abissai, um dos seguidores de Davi, se ofereceu para matar Saul. Porém, Davi se revelou um homem de Deus. Silenciosamente, ele apanhou a lança e o jarro de água de Saul e, em seguida, de uma distância segura, Davi o chamou mostrando que não tinha intenção de tirar sua vida. A postura de Davi foi tão honrosa que Saul foi influenciado por ela. No verso 21, lemos, A bondade de Davi foi a maior arma contra seu maior inimigo. Se é verdade que violência gera violência, neste caso percebemos que bondade gerou bondade. Que lição preciosa podemos ver nesta cena. Fica então o desafio para aplicarmos em nossa vida. Se você tem neste momento uma pessoa que se levanta para te fazer o mal, não retribua na mesma moeda. Trate-a com respeito e bondade. E assim, você poderá influenciá-la também. Vale lembrar aqui, o interessante ditado atribuído a Abraão Lincoln que diz, A melhor forma de destruir a seu inimigo é convertê-lo em seu amigo. Gostou? Eu também gostei. Muito bom esse resumo, não é? Bom, vamos ter um pequeno intervalo e daí a gente volta para estudar o capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não saia daí, fique com a gente, porque tem coisas boas pela frente. Muito bem, já voltamos. Obrigado por que você está com a gente. Obrigado por que você está chegando agora também, está acompanhando o programa Reavivados nesta nova grade da TV Novo Tempo. O programa agora tem meia hora. Que bom, não é? Temos um resumo, temos uma música no final e sem falar da grade dos outros programas novos, programas maiores, programas para a família, saúde, orientação espiritual, muita coisa boa a TV Novo Tempo tem para você. Um abraço para os anjos da esperança, você que tem orado, acreditado na palavra de Deus e acreditado também na rede Novo Tempo. Rádio, TV, mídias sociais, tanta coisa, cursos bíblicos, né? Muito obrigado. Bom, vamos lá. Temos agora diante da gente o capítulo 26, o primeiro livro de Samuel, capítulo 26. No último capítulo, nós vimos que Davi se casa com Abigail, Nabal, um homem inécio, um homem egoísta. Quantas lições aprendemos aí deste último programa. E agora o nosso desafio é entendermos uma situação, a segunda situação que Davi teve, Saúl nas mãos, para poder matá-lo, para acabar com aquele sofrimento, aquela perseguição toda. Saúl vivia perseguindo Davi, com um ódio tremendo, você se lembra, não é? Desde o início, quando ele matou Golias, e depois ele foi incorporado ao exército de Saúl, e saía para as batalhas, e quando voltava, as pessoas gritavam, salve Davi, matou 10 mil, e salve Saúl que matou mil. Isso foi criando um ódio tremendo dentro daquele coração. E Saúl era muito egoísta, o primeiro rei de Israel, o homem mais alto do que a média das pessoas naquele tempo. Já começou a agir como um rei qualquer, a querer as suas vontades, a desejar as mulheres, a ter um harem grande, e Deus disse que isso ia acontecer. O primeiro rei de Israel já trouxe um infortúnio danado para a nação. Todas as pessoas estavam vendo que ele não tinha nada a ver com Deus, ele tinha um coração super egoísta, ele queria sim ouvir o profeta Samuel para saber se deveria ir para uma guerra ou não, se deveria seguir ou não, tipo de uma adivinhação, não é? Mas o coração dele estava longe de Deus, ele tinha picos na vida. E Davi, perseguido desta vez, estava no deserto. O deserto abrigou Davi. Então o deserto que é uma coisa ruim, acabou se tornando uma coisa boa, não é? Porque lá ele encontrou o seu esconderijo. Mas o deserto não é uma coisa boa sempre, não é? O deserto, você pode estar passando por um deserto, uma doença, uma enfermidade, que você não entende o que deve fazer, não tem cura, ou não é diagnosticada rapidamente. Você pode estar passando por um momento de separação, um divórcio, que é uma coisa tremenda, terrível, uma quebra daquilo que você prometeu ou decidiu lá diante do pastor, do padre, do rabino, de manter-se unido àquela outra pessoa por toda a vida. E aí se tem filhos, os filhos começam a sofrer, já houve o divórcio. E agora o que fazer com as crianças que perguntam pelo pai ou pela mãe? Bastante difícil. Ou um emprego que fugiu das mãos, isso tudo pode ser comparado a um deserto, não é? Um namoro que não sai, eu já estou bastante tempo esperando alguém, e as pessoas que aparecem, para mim, não são boas pessoas. Estou num deserto, não é? Deserto da incompreensão, da crítica, da maldade. Neste mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que ter paciência no deserto, não é? Paciência, não vamos ficar para sempre no deserto, Deus preparou uma coisa muito maior, muito melhor para todos nós, e é assim que nós devemos pensar. Deus tem sempre um momento para escaparmos dessa situação. E mesmo se vivermos no deserto, podemos viver em paz, podemos viver na tranquilidade, podemos... Mas como viver na tranquilidade diante de um problema? Sim, se eu não posso mudar uma coisa, eu devo ter paciência, não é? As coisas que eu posso mudar, eu devo mudar, mas as coisas que eu não posso mudar, não dependem de mim, essa mudança não depende de mim. Mas a história diz que alguns zifeus, que eram um povo muito dedo duro, pela segunda vez eles dizem onde é que estava Davi, eles queriam estar bem com o rei Saul, e disseram, olha, Davi está ali no deserto, é só seguir para lá, e Saul se preparou, preparou com três mil homens para buscar Davi. E Davi depois, no final do capítulo, diz assim, você está procurando uma pulga com três mil homens, você movimenta o seu exército todo para procurar alguém tão pequeno. Bom, pequeno, mas no olhar de Saul era alguém que era um concorrente. Saul sabia que Davi já tinha sido ungido rei, ele seria o próximo rei, não seria um dos filhos de Saul, seria o Davi. Davi também sabia disso, mas não queria se antecipar. Já teve uma oportunidade de matá-lo em uma caverna, e agora surge uma outra oportunidade. Davi ficou sabendo, e eu fico aqui pensando, sempre a Bíblia diz, olha, fulano ficou sabendo que estava sendo atacado. Havia olheiros, havia pessoas, batedores, que iam vendo ali o que estava acontecendo, os inimigos estavam se aproximando, e Davi soube que Saul havia preparado três mil homens para buscá-lo agora no deserto, foi à sua procura, e Saul se acampou, diz o verso 5, a gente sempre gosta de ler os versos da Bíblia aqui, mas Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se acampou, no verso 5, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do exército, então Abner estava ali para proteger o seu senhor, o rei, e então buscou os seus colegas, aqueles que o estavam apoiando, Davi tinha mais ou menos uns 600 homens, mais as famílias que os acompanhavam, e disse, quem descerá comigo? E Abisaí disse, eu vou, eu vou junto, vamos lá, na cabeça de Abisaí, sabendo onde Saul estava deitado, agora era só matá-lo, vamos entrar na calada da noite, esse deve ser o plano de Davi, e vamos acabar com ele, mas isso não, não aconteceu, Saul não morreu desta vez, e não morreu pela espada de Davi, ou pela própria lança de Saul que estava ali, eles chegaram até o lugar, todos estavam num sono profundo, diz que Deus havia colocado esse sono profundo, e ali, neste lugar, Davi encontra Saul completamente dormindo, desprovido de segurança, porque Abner estava também dormindo, e havia duas coisas próximas ali de Saul, a sua bila de água, o seu cantil de água que estava ali, e no deserto a água é muito importante, muitíssimo importante, me lembro quando estive sequestrado, com os guerrilheiros lá no país da África, quando estive, quando eu trabalhei e fui sequestrado, a gente tinha muita sede, e era uma região desértica, poucos rios, havia rios, mas muita areia no chão, sol forte durante das 10 até umas 3, 4 da tarde, depois fazia muito frio, era uma época do cassimbo que não chovia, seis meses não chovia, mas quando a gente chegava próximo de um lugar onde achávamos que encontraríamos um rio e não encontrassemos, não víssemos esse rio, a gente ficava desesperado, a água é muito importante no deserto, e duas coisas estavam ali do lado de Saúl, a água e a lança, a proteção e a manutenção, e Davi teve condições de naquele momento matá-lo, Abisaí disse assim, bom, eu vou pegar a lança e vou cravar, posso fazer isso? Davi disse, não, de jeito nenhum, não vai fazer isso de jeito nenhum, como é que eu vou matar o ungido do Senhor? Veja que consciência tremenda, ele estava sendo perseguido, pela segunda vez já, estava próximo de Saúl e não queria matá-lo, Saúl não parava de persegui-lo, Saúl já lançou lanças, lançou lanças é bom, mas lançou a sua lança sobre Davi e não o acertou, porque ele era rápido também, Saúl quase o matou em várias circunstâncias, mas ele permanecia firme, eu não vou tocar no ungido do Senhor, aqui a gente pode aprender uma lição tremenda também, às vezes a gente quer resolver o assunto, o problema, da nossa maneira, às vezes a gente acha que tem uma oportunidade para acabar com a outra pessoa, agora eu sei uma coisa dela e vou espalhar por aí, coisa terrível, os Ifeus já fizeram isso, já dedaram, como a gente costuma dizer, onde Davi estava, mas é uma coisa muito triste, muito feia essa, de eu sei alguma coisa sobre você e vou contar para os outros, sabe, quando a gente sabe alguma coisa sobre alguém, é uma coisa ruim, é uma coisa que vai realmente fazer essa pessoa perder o moral, perder a graça diante dos outros, o melhor que podemos fazer é não fazer nada, vamos falar com essa pessoa, não vamos falar com as outras pessoas, nós temos esse costume muito grave de nunca falar as coisas para as pessoas que são objeto daquele descobrimento, é uma coisa horrível isso, se você tem esse tipo de comportamento, eu vou fazer um apelo para você parar com isso, porque isso desgraça não só a sua vida, mas desgraça a vida das outras pessoas, eu sei o segredo dessas pessoas, alguns meios de comunicação, esses profissionais, alguns profissionais procuram uma coisa ruim de alguém para falar sobre ela, olha o fulano está namorando e fez isso e fez aquilo e isso não é só nas mídias, isso está acontecendo do nosso lado e às vezes nós também, não é nada bom esse tipo de coisa e Davi não fez nada naquele momento, ele podia ter feito alguma coisa, não fez, ele sempre dizia é ungido do Senhor, eu não vou tocar no ungido do Senhor, o respeito, porque realmente ele tinha sido ungido, rei, não estava andando bem, mas Davi era incapaz de fazer isso, essa sensibilidade que Davi teve diante de Saúl, não o matou, mas fez uma coisa, ele pegou a lança e pegou a bila de água também, deixou Saúl, podemos dizer assim, completamente desprovido de segurança e de manutenção e saíram, e quando eles saíram, a Bíblia nos conta aqui, que Davi lá do outro lado, a uma distância grande, começou a gritar e falou, e chamou por Abner, que era o comandante das tropas, do exército de Saúl, e chamando o seu nome, ele acordou, se levantou, e disse, quem é que está falando aí? Ele disse, olha, você não é capaz de dar segurança para o seu Senhor? Você não é capaz? Você não é capaz de dar apoio para ele? olha aqui a lança de Saúl, olha aqui também a bila de água e quando olharam aquilo, realmente, alguém esteve aqui, alguém pegou as coisas de Saúl e ficaram em uma situação ruim, e Davi ainda pergunta, que tipo de homem é você? Que não protege o seu Senhor? Saúl ouviu a voz e disse, essa voz é a de Davi. E agora vem o final, a partir do verso 17 aqui, o final dessa conversação, interessante, então reconheceu Saúl, verso 17, a voz de Davi e disse, não é a voz, não é a tua voz, meu filho, Davi? E Davi respondeu, sim, a minha, ó rei, meu Senhor. Que respeito, que respeito por alguém que o perseguia, deixa eu falar sobre respeito agora um pouquinho, a gente perde o respeito pelos mais velhos, pelas autoridades, pelos professores. Eu fico muito triste em saber muitas histórias, fiquei muito ligado à educação durante muito tempo, minha esposa é diretora de escola, e é muito triste quando alunos, ofendem seus professores, seus mestres, não tem um pingo de respeito. Alguns até chegam a agressões físicas, não é? Davi continuava respeitando o mesmo homem que era o seu perseguidor. é um exemplo tremendo para a gente. E neste momento diz que Saúl se emocionou, começou a chorar, e aí que Davi diz, mas você está procurando uma pulga, eu sou insignificante, eu nunca vou fazer nada contra o meu rei. Ele já tinha provado isso, que ele não ia fazer nada contra o rei Saúl. Ele teve que fugir de Saúl, isso sim. ele não tinha nada, ele não queria fazer nada com Saúl. Ele iria governar até o último dia, mas Saúl com inveja, com ódio no coração e tudo mais. E o verso 21 diz assim, Saúl diz, pequei, volta filho Davi, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje a preciosa a minha vida aos teus olhos, eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi agora, Saúl agora estava se arrependendo, existe o arrependimento e existe o remorso, talvez nesse momento, porque Saúl não parou de odiar Davi, nesse momento vai ao coração de Saúl esse sentimento de remorso, ah, ele guardou minha vida, há uma diferença muito grande entre essas duas coisas. e ele até chega a mencionar que Davi seria o seu sucessor, aqui até o final do capítulo ele menciona isso, aí Saúl segue o seu caminho, Davi segue o caminho para o outro lado. Bom, esse é o momento da gente orar a Deus. Muita gente dizia, pastor, a oração é muito curtinha, às vezes não tem oração, agora temos um período grande para oração. Eu queria que você orasse comigo, que você fechasse os seus olhos, lógico, se você está dirigindo o carro, não faça isso, ore de olhos abertos. mas vamos falar com Deus, vamos pedir a Deus sabedoria para lidar com o deserto. Feche seus olhos. Diga a Deus agora um agradecimento, leve a Ele um louvor nesse instante. agora que você o agradeceu, você pode fazer o seu pedido, pode diante dEle dizer, Senhor, eu preciso disto daquilo me oriente. Fale com Ele. Talvez agora você queira mencionar o nome de uma pessoa, uma pessoa que está enfrentando alguma luta, diga o nome desta pessoa. Agora eu oro. Pai querido, nós te agradecemos pelo momento que estamos vivendo aqui, de oração, estudo da Tua Palavra. Talvez alguns estejam passando um deserto da vida. Que o Senhor possa conceder a esta pessoa água e proteção. que o Senhor possa colocar no coração daqueles que não sabem o caminho um sentimento de que o Senhor está cuidando desta vida e dando propósito. Nós entregamos tudo o que temos e somos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora você fica com um clipe musical. Um grande abraço e eu espero você amanhã. e eu espero se você se desanimou se o dia nem foi tão bom se parece que a situação não tem mais jeito Se você até se cansou de esperar por algo melhor pense um pouco além desse instante pense nas bênçãos que recebeu Conte as vezes que o sol já brilhou Conte as vezes que você respirou Conte as vezes que você já sorriu Conte as bênçãos muita gente não viu Conte as vezes que você acordou Conte as vezes que alguém o abraçou Conte as bênçãos conte na sua mão Conte as bênçãos conte com gratidão Se alguns dias são duros demais Se o sono demora a chegar Se você procura respostas Conte as bênçãos E não encontra Segui encontrar Não, não pense que isso é o fim Isso não é o fim Não desista Tão cedo assim Tão cedo assim Pois o Deus Que cuida das aves É quem vai cuidar De você e de mim Não cai uma lágrima Sem que ele não saiba Ele há poder Pra curar sua alma O futuro está em suas mãos Ele é o dono Do seu coração Amém